Oiê! No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como consertar aquela blusa que você ama, que tem aquele buraquinho, sabe? Ou então como você pode dar vida nova a ela de um jeito muito super fácil, prático e rápido. Eu sou a Joyce Souza e você está no Espaço Dicas. Tá cortando tua cabeça. Não suspende mais? Acho que tem que levantar mais um pouquinho. Então, peraí. Gente, vocês não vão acreditar. Eu gravei tudo, mas deu problema na câmera. Mas não tem problema que eu vou explicar aqui pra vocês como que eu fiz. Eu fiz o molde de coração e eu peguei uma blusa que ela tinha um furadinho na parte de trás. Então, essa blusa, mas você pode fazer em uma outra que você tenha em casa e que você queira mudar. Mudar o estilo, né? Customizar. Então, com esse molde aqui, eu desenhei nas costas da minha blusa, bem onde estava o furado. E depois eu cortei. Eu, pra facilitar, eu dobrei ela assim ao meio aqui e fiz o corte do coração. Eu fiz esse corte aqui, ó, do coração. E aí, eu vim com um pedaço desse tecido que tá sendo muito usado, né? Esse aqui tem um brilho, mas essa transparência, ela tá sendo muito usada. Em várias grifes já lançaram coleções com esses detalhes. Cortei aqui o tecido, né? Cortei mais ou menos do tamanho. E usando uma cola, que no caso essa foi uma cola universal, mas você pode usar cola pra tecido ou cola quente. Eu coloquei em todo o desenho e usei uma revista embaixo só pra me dar o apoio, porque a minha blusa é bem molinha. Então, eu coloquei a revista embaixo, mas tem que tirar logo pra que não cole, né? Coloquei embaixo, vim com a cola, passei em toda a área aqui do meu coração, coloquei esse tecido e aí agora tem que aguardar secar. Ficou assim, ó. Se você ver, tá tendo mais sobras aqui. Essas sobras, quando secar, você tira. E vamos ver o resultado. Lembrando que você cola do lado do avesso, tá? Você vira a sua blusa e faz essa colagem, né? Você cola ela do lado do avesso. E aqui eu tô tirando esse tecido extra que sobrou. É o excesso. O excesso. E aqui eu tô tirando. E aqui eu tô tirando. Espero que vocês possam aproveitar bastante essa dica E fazer vários looks Beijos e até o próximo vídeo Tchau Tchau